Fala Tricolada, tudo bem? Alexandre Antônio na área e hoje o assunto do vídeo é Pedro Antônio em nome do CT. CT lá da barra, né? Então, antes de entrar no assunto, já peço para você deixar o seu like, curtir esse vídeo, tá bom? Tocar lá no sininho para receber novas notificações de vídeo e principalmente que você se inscreva no canal e que você comente. Mas é muito importante você se inscrever porque o canal está crescendo, quanto mais ele cresce, mais motivação a gente tem para fazer e mais assuntos a gente vai falar, tá bom? Mas vamos ao assunto que interessa? Hoje o assunto do dia é sobre uma reunião que aconteceu no dia anterior que foi de 40 conselheiros do Fluminense Federal Clube que se reuniram com o presidente Mário Bittencourt e decidiram mudar o nome do CT, Pedro Antônio, para o nome Carlos Castilho. Opinião do Alexandre Antônio? Belíssima homenagem, Carlos Castilho merece essa homenagem, que é uma homenagem bem legal, que poderia não ser agora, poderia ter sido feita lá anteriormente, não precisava colocar o nome de Pedro Antônio, mas na época, o presidente da época, o Peter Simens, de vontade própria, sem um consentimento geral sobre isso, homenageou o homem que financiou, tirou o dinheiro do seu próprio bolso para financiar um centro de treinamento. Tudo começa, muita gente não falou isso, mas tudo tem uma origem. Tudo começou com o Muricy, Muricy Ramalho. Muricy Ramalho foi campeão brasileiro pelo Fluminense, no ano seguinte ele forçou uma pequena barrinha legal, né, para dar uma saída do Fluminense, recebeu uma proposta do Santos, daí ele acabou indo para o Saúl do Fluminense, acabou indo para o Santos, ele mesmo pediu demissão, ninguém demitiu, o Muricy Ramalho nunca foi demitido do Fluminense, ele pediu demissão, pediu para sair, e logo em seguida ele entrou no Santos, de Neymar, da rapaziada lá, né, trocou o Fluminense. Mas aí deu umas entrevistas dizendo que o Laranjeiras, onde o Fluminense treinava na época, tinha ratos, era mal cuidado, e aquilo inflamou a torcida, a torcida ficou chateada com o Muricy, esqueceu que ele tinha dado um campeonato brasileiro, não caiu bem, a torcida ficou chateada e fica magoada, tem torcedor magoado com o Muricy até hoje sobre isso. Mas deu aquele estalo, né, aquele despertar de que o Fluminense tinha que sair das Laranjeiras, o Fluminense precisava sair, ter o seu centro de treinamento, o Fluminense é um clube enorme, cara, historicamente, se você pesquisar, o Fluminense, o Laranjeiras é o primeiro estádio da América Latina, estádio com arquibancada, foi o primeiro a cobrar ingresso, o estádio da Laranjeiras é pioneiríssimo, o estádio da Laranjeiras foi o primeiro a ter tribuna de honra, então, e o Fluminense estava atrasado em outros quesitos no futebol, foi o primeiro a muitas coisas, o Fluminense é pioneiro em muitas coisas no futebol brasileiro, mas não tinha um centro de treinamento, era um atraso tremendo, apesar de aquilo doer no coração da gente, aquilo tinha um pouco de verdade, realmente a Laranjeiras estava mal cuidada, realmente a Laranjeiras não tinha como comportar um time profissional, só tinha um campo, o campo da Laranjeiras para treinar, um clube profissional precisa de dois ou três campos para treinar, precisa de um lugar para o jogador se regenerar, para se recuperar fisicamente, precisa de uma academia grande, espaçosa, precisa de uma piscina, precisa de várias coisas que um clube profissional precisa ter, e Laranjeiras não tinha, tudo apertado, vestiário apertado, todo mundo que conhece Laranjeiras sabe que é tudo apertado, um jogador altíssimo lá que podia bater com a cabeça no teto, porque a área do futebol ficava debaixo de uma arquibancada, então o Fluminense precisava disso, e isso ficou no coração do torcedor tricolor, pô, a gente tem que crescer nisso aí, tem que crescer em infraestrutura, a gente virou chacota, muita gente da imprensa debochava, ria, de rato, não sei o que, do que o Muricy falou, isso ficou no coração, e ficou principalmente no coração de um homem chamado Pedro Antônio, que decidiu do seu próprio bolso, um homem abenegado do seu próprio bolso, das próprias finanças, ao contrário até do Celso Barros, que investiu muito no Fluminense, mas investiu com o dinheiro da Unimed, não era o dinheiro, o Celso Barros nunca botou a mão do seu próprio bolso e comprou o jogador do Fluminense, não, ele usou o dinheiro de patrocínio destinado dos cooperados da Unimed, o dinheiro que é destinado a patrocínio para investir no Fluminense, bem, ok, ajudou pra caramba, foi um campeão brasileiro duas vezes, mas o Pedro Antônio tirou do seu próprio bolso e emprestou esse dinheiro ao Fluminense, sem juros, que eu saiba até agora, se eu estiver errado, alguém me corrija no comentário, emprestou esse dinheiro ao Fluminense, o Fluminense ainda deve ao Pedro Antônio, mas eu digo pra você, sem o Pedro Antônio, não teríamos centro de treinamento, estaríamos até hoje treinando nas Laranjeiras, a garotada precisando jogar lá, o Fluminense treinando lá, um atraso na parte do futebol, isso existiria, estaríamos até hoje nas Laranjeiras, atrasados com relação ao Atlético Paranaense, deixa eu ver aí o Atlético Paranaense, o estádio novo, moderno, centro de treinamento, tudo moderno, em termos de tamanho, amigo, de clube, não tem como o Fluminense, em termos de história, em termos de história, o Fluminense é tetracampeão brasileiro, o Fluminense é muito superior, muito, mas muito superior ao Atlético Paranaense, em termos de ser time grande, mas em termos de infraestrutura, estávamos atrasadíssimos, então foi de muita importância esse homem, Pedro Antônio, emprestar esse dinheiro para o Fluminense, o Fluminense não pagou ainda, ainda deve dinheiro, pagou uma parte, mas ainda deve muito dinheiro, esse homem foi para lá, foi para aquele terreno pantanoso, pagou do seu próprio bolso, caminhões de aterro, aterrou aquilo tudo, construiu um centro de treinamento, o Pedro Antônio, ele supervisionou a obra de graça, ele não só investiu o dinheiro dele, não só colocou o dinheiro dele ali, vamos dizer assim, não só emprestou o dinheiro ao Fluminense, mas ele supervisionou a obra, ficou o dia todo, pegou chuva, pegou sol, enganjou a torcida naquilo ali, cara, e não é mole você ir para aquele terreno ali, quem conhece, um terreno pantanoso, ele foi lá, um homem que não precisava daquilo, ele podia muito bem pegar o dinheiro dele, emprestar, ó, se vira aí, cara, dinheiro odeio, para vocês fazerem, depois vocês me pagam, mas, é, ó, estou aqui para supervisionar a obra, o cara de graça supervisionou a obra, ele foi o gerente de projetos do clube, durante um tempo grande, na era Peter Simons, e está lá o CT pronto, o Fluminense tem um estádio, que é as Laranjeiras, se Deus quiser a gente vai voltar a ter jogo lá, o Fluminense tem as Laranjeiras, com toda a sua história, mas o Fluminense tem um centro de treinamento, que os jogadores podem ficar lá, sem aquele, pô, tu viu, aquele tumulto que vocês viram lá da invasão, nas Laranjeiras era bem pior antigamente, tinha quebra-pau na arquibancada, a gente já viu o Romário subir a arquibancada, para dar soco na cara de torcedor, a gente já viu o Diguinho tomando soco na cara, pô, a Laranjeira é brabo, cara, o jogador saindo de carro na porta da Laranjeira, sendo intimidado, tomando tapo, o carro sendo chutado, a gente já viu, pô, a coisa de, pô, para pressionar o jogador na Laranjeira, é complicado, e o CT trouxe esse distanciamento, mas o jogador pode fechar um treino, o treinador pode fechar um treino, a imprensa não vê, fechar um treino para a imprensa, não tem como a imprensa filmar, não tem espião, no CT, ex-CT Pedro Antônio, não tem como ter espião, para ver como o time treinou, a imprensa divulgar a escalação, mas na Laranjeira é tudo aberto, não tem como fechar treino na Laranjeiras, a preparação é complicada, você fala, mas pô, todos os times antigamente, a gente sempre foi grande, tinha a máquina, treinava lá, a máquina treinou lá, o time de 83, 84, 85, treinou lá, Osto, Assis, Romerito, essa delay, todo mundo treinou lá na Laranjeira, todo mundo foi o campeão, não sei o que, é, mas os tempos são outros, a preparação física exige outra coisa, exige modernização, o futebol hoje é mais corrido, é moderno, e para ser um clube moderno, tem que ter um centro de treinamento, e o Pedro Antônio proporcionou isso, e ontem, 40 conselheiros tiraram o nome dele do centro de treinamento, na minha opinião, ele não deveria ter o nome Pedro Antônio, uma placa homenageando, homenageando, como tem uma placa lá, homenageando o Clemã, como na sala de imprensa, o Pedro Antônio tinha que ter uma placa lá, lembrando esse, está na história do clube, o que ele fez, mas o nome do CT, tinha que ser dado a um jogador, eu não curto esse negócio, de dar nome de estádio, de CT, para dirigente, não curto não, jogador tem que ser homenageado, quem fez uma coisa, para a história do clube dentro do campo, deve ser homenageado, mas o que aconteceu com o Pedro Antônio, o PT homenageou, se é duvidoso, pode questionar, alguém pode questionar isso, mas não acho que, que agora, depois disso tudo, fica uma coisa feia, na minha opinião, está feio, o que foi feito ontem, desses 40 sócios, desses 40 conselheiros, que tiraram o nome do Pedro Antônio, é deselegante, não é legal, já que deu, permanece com o nome do cara, uma homenagem, uma homenagem, para alguém, que fez uma coisa, que ninguém se interessou em fazer, teve coragem, ou dinheiro para fazer, e o Pedro Antônio fez, então, eu vou dizer aqui para vocês, o que eu acho disso tudo, política, é um ato político, de tentar afastar, cada vez mais, uma pessoa que tem, voto, que muita gente, na última eleição, queria que ele estivesse ao lado, Mário Bittencourt, queria que Pedro Antônio, apoiasse a sua candidatura, como também Tenório queria, mas o que o Pedro Antônio fez, ele se absteve, ele não participou das eleições, e ele não disse, a quem ele apoiava, mas queriam, e agora, pode se tornar uma ameaça, vamos dizer assim, para próximas eleições, ele vir, candidato, alguma coisa, as coisas não estão, estão indo tão bem, planejaram, planejaram, e a gente, o que a gente vê agora, zero de planejamento, então, vamos limar os nossos adversários, futuros, futuros adversários políticos, cara, a única coisa que eu posso, na minha humilde opinião, a única coisa que eu posso ver, sobre esse fato, política, tirar o nome do Pedro Antônio, agora, nesse momento, os conselheiros, que foram eleitos com Mário Bittencourt, na chapa do Mário Bittencourt, agora tirarem o nome do Pedro Antônio, e por política, e se tiraram por política, fizeram uma injustiça, momento injusto, eu, não colocaria, mas já que está, deveria permanecer, porque até agora, o Fluminense não pagou o Pedro Antônio, integralmente não, ainda deve, ele merece ser homenageado, não sei de que forma, ou outra forma, com uma placa, não sei, ele merece ser homenageado, porque o que ele fez, poucos fariam, e ele está sim, na história do povo, essa é a minha opinião, bota a opinião de vocês lá no vídeo, que vocês acham que o nome deveria ser tirado, ou não, ou se for uma coisa deselegante, uma coisa ruim, até com a imagem do clube, essa falta de consideração, e essa jogada política, pensando, em próximas eleições, ou começar, já desde cedo, animar, um possível candidato, uma eleição, que está tão longe, mas a gente não sabe, o que anda, pelas laranjeiras, o que anda pelo, pelo Fluminense, o que pensam essas cabeças, só que, eu até agora, não entendi, o porquê dessa atitude, se alguém puder me explicar, eu agradeço, tá bom rapaziada, saudações, um beijo no coração, obrigado por assistir esse vídeo, e até o próximo. Música